Bom, é o quadro de Olho na Educação e hoje um assunto bastante importante porque a gente vai falar sobre um conjunto de materiais para estudo e construção de atividades pedagógicas de combate ao racismo nas salas de aula. Por isso eu estou aqui com a professora Caroline que vai bater um papo conosco, falar a respeito deste tema, extremamente importante. Tudo bem, de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Bom, o pessoal em casa certamente já está curioso, como que é isso e tudo mais, tem vários materiais aqui na mesa, conta para a gente por favor, professora. Tá certo, bom, aqui são os materiais de uma das nossas ações de enfrentamento ao racismo, de produção de conhecimento em história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Respondendo aí, como instituição de ensino, a nossa lei federal 10.639 e 11.645, que obriga todas as instituições de ensino, desde 2003, a ensinar história e cultura africana e afro-brasileira. Então agora a gente precisa, né, depois de todas, de todo um movimento histórico sobre as denúncias de racismo, né, no ambiente educativo, esses projetos e outros projetos e outras práticas pedagógicas são a resposta que a gente precisa para construir, então, uma educação antirracista. Bom, e a gente pode ver o que aqui nessa mesa? Conta para a gente. Certo, aqui são alguns protótipos, alguns materiais que nós estamos construindo no laboratório que chama Ubuntu Maker. Esse laboratório, ele foi criado para desenvolver esse material, então nós temos o mapa, o mapa da África, do Império Africano, a gente tem a Mancala, que é uma das famílias de jogos, né, africanos, a gente tem as representações das religiões de matriz africana, né, a gente tem aqui os símbolos adinkras, que são extremamente também importantes para a compreensão, né, cada um, obviamente, dentro dali de diferentes povos, países, né, da cultura africana e afro-brasileira. A gente tem, qual que foi a proposta principal? Pegar o conhecimento em história e cultura africana e afro-brasileira, atrelar a uma produção tecnológica, então a gente está num laboratório, que é um laboratório maker, onde a gente utiliza impressora 3D, máquina de corte a laser, né, programas de computador, né, ferramentas, um estúdio que é possível produzir também material audiovisual e a gente se debruçou ao longo de um tempo com vários pesquisadores, que são especialistas na discussão de história e cultura afro, pensando quais seriam os materiais possíveis para se construir para que a história e cultura africana e afro-brasileira seja trabalhada no âmbito da sala de aula. Então, essas são só algumas amostras, né, de quebra-cabeça, genga, que é um jogo de empilhar, mapa, que são construídos com tecnologia de um laboratório maker, mas que são voltados ao ensino de história e cultura africana para o combate ao racismo, obviamente, porque a única maneira de se combater o racismo é essa possibilidade de construção de conhecimento e para que os alunos se ampliem em todas as áreas, seja na tecnologia, na geografia, né, no estudo da botânica ali, também tem uma parte de de ervas e tudo mais, da literatura, né, que a gente, os alunos possam se desenvolver e cada vez conhecer mais a sua ancestralidade, né, os estudantes negros e negras conhecerem a sua ancestralidade e os estudantes brancos aprenderem também o respeito a essa história, né, que é negligenciada no âmbito da educação. Bom, escolas municipais, estaduais e também particulares, todas vão receber esses materiais, como que vai funcionar, professora? Então, esse projeto, né, acho que é importante a gente falar de um grande projeto que aconteceu em nível nacional, então o CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, captou, né, recursos para construir um grande projeto de enfrentamento ao racismo, que é algo que essa instituição já faz há bastante tempo, mas dessa vez eles investiram em pesquisas, né, pesquisas aplicadas que pudessem ser desenvolvidas no país inteiro. Foram 15 pesquisas subsidiadas com recurso, né, com orçamento para que os pesquisadores por 18 meses desenvolvessem projetos importantes. A partir desse desenvolvimento de projetos, muitas comunidades já foram afetadas, então, por exemplo, o Instituto Federal de São Paulo e o campus onde estão a região, então aqui o campus de Hortolândia, nós temos Campinas, Hortolândia, né, Capivari, esse é o entorno, que também já conseguiram se apropriar, né, desse projeto, dessa ação, mas também ao fim de todos esses projetos foi construída uma plataforma que chama ANANCE, que é um observatório, que todos os profissionais de educação têm acesso, podem acessar e vão poder usufruir daquilo que foi produzido nessas pesquisas. Puxa, bacana. Então, sejam cartilhas, vídeos, exemplos de materiais, está lá à disposição. Esse observatório, né, ANANCE, ele vai ser pouco a pouco alimentado a partir desse estudo que foi financiado, né, e foi organizado pelo CERT. Esse é um dos projetos, é uma das possibilidades que os profissionais de educação terão de se apropriar dessas informações. Bom, e cada escola daí vai determinar como vai utilizar os materiais, como que isso vai fazer parte também, né, das atividades que serão desenvolvidas, ou vai ser mais ou menos um padrão? Não, eu acho que todas as escolas, assim, as redes de ensino, inclusive, elas podem determinar e se organizar, né, a partir do modo como funciona o sistema de ensino para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. A gente parte de um princípio que ele é obrigatório e cada rede se organiza, adquire materiais, faz as formações, o que é totalmente necessário para que esse trabalho aconteça. O ANANCE é uma plataforma que veio somar, né, para que essas escolas tenham mais elementos, mais repertório para desenvolver esses trabalhos. Então, né, a gente sugere, inclusive, que os gestores, né, de ensino também possam trazer aí as coordenações pedagógicas, as orientações pedagógicas, a gestão, a direção, possam trazer para o ambiente educativo o uso dessa plataforma, mas, com certeza, as redes de ensino já têm outras formas de desenvolver. Então, seja Campinas, Hortolândia e outras redes, já tem as formações, já tem os materiais, né, O Observatório ANANCE, ele vai vir como uma soma, né, ao desenvolvimento também dessas ações. Boa! Qual o papel, professora Caroline Jango, das escolas no combate ao racismo? O papel é fundamental, André. O que a gente pode dizer é que, assim, de fato, a escola sozinha, ela não tem condições de enfrentar o racismo, né, porque o racismo, ele é estrutural e estruturante da nossa sociedade. E a gente sempre costuma dizer que, muitas vezes, o racismo, ele está institucionalizado no âmbito das instituições de ensino, de educação, nas escolas, dos mais diversos níveis. Mas, sem a escola, sem a produção e o compartilhamento de conhecimentos em história e cultura africana e afro-brasileira, o racismo não será enfrentado. Então, qual que é o principal objetivo das escolas? É não só compartilhar conhecimentos que promovam a história e cultura africana e afro-brasileira, que promovam a diversidade étnico-racial, que promovam e tirem, né, de um apagamento, né, tragam, revidenciem essa cultura, né, de uma maneira positiva, valorizada. Então, para além desse compartilhamento, a escola também, em todos os seus níveis, pode produzir esses conhecimentos. A partir de uma perspectiva própria histórica. Então, as escolas recebem crianças das mais diversas regiões, das mais diversas religiões, das mais diversas pertencimentos étnico-raciais. E, com essa diversidade, é possível construir novos conhecimentos. É a única maneira da gente realmente enfrentar o racismo, promover a história e cultura africana e afro-brasileira. E, o mais importante, construir uma representação positiva do segmento negro. É isso que a gente precisa no ambiente educativo. E a escola tem essa condição. Você acha, professora, que a gente já avançou bem? Evidentemente que precisa avançar muito mais. Mas eu gostaria que a senhora fizesse, tipo, uma avaliação dos últimos anos. Porque a gente vê até, com uma certa frequência, e isso é muito positivo, né, ações como essa de combate ao racismo, principalmente nas escolas, que é a base de tudo. A escola é a base de tudo, né? Quando a criança está se formando, né, e tudo mais. Como que a senhora vê esse avanço no combate ao racismo? E o que mais precisa, cada vez mais? Gostaria que falasse um pouco mais sobre esse tema, que é extremamente importante. Bom, com certeza há um avanço. Sem dúvida. Sem dúvida há um avanço, até porque é uma luta histórica dos movimentos negros, né, da sociedade civil organizada, das instituições de ensino e dos educadores que são comprometidos com essa discussão. O que a gente tem que trazer é que a lei 10.639, que é de 2003, né, ela consolidou, né, um fato que é a obrigatoriedade. Então, a obrigatoriedade, ela está posta. Isso é ponto. Isso já foi um grande avanço, obviamente. Sem dúvida. É um grande avanço, um avanço histórico que a gente teve na obrigatoriedade. O que a gente precisa agora? A gente precisa ampliar essa ação, a ação pedagógica, a prática pedagógica antirracista, ela tem que ser ampliada dentro das instituições de ensino. Ampliar essa prática é promover formações aos docentes e a todos os profissionais de educação, é promover a trazer para dentro das escolas cada vez mais materiais e referências, ou seja, as bibliotecas, elas têm que ser abastecidas com material que traga essa perspectiva, o conhecimento em história e cultura africana e afro-brasileira, os recursos pedagógicos daqueles que já são prontos ou os que serão produzidos e nós temos que fiscalizar. Nenhuma lei, ela se dá, ela se concretiza na prática se não houver uma fiscalização. Então, é preciso dar todo o respaldo formativo, de recurso, de organização do ensino, mas todas as redes, elas têm a obrigatoriedade da fiscalização. Essa fiscalização, ela pode ocorrer, obviamente, dentro da própria rede de ensino, dentro das estruturas, envolvendo as gestões, avaliação, mas também pode ser feito pela comunidade. A gente tem que destacar que os pais, os responsáveis, as mães e os próprios estudantes devem reivindicar esse ensino, porque é o ensino da nossa história. Os próprios estudantes. Isso é extremamente importante, né, professora? Então, eu acho que o avanço também se dá por aí. Precisamos de toda a estrutura, isso demanda orçamento, investimento, informação e recursos, mas a gente também precisa que as pessoas reivindiquem, fiscalizem, para ter certeza que esse passo de avanço está sendo concretizado. De 2003 para cá, a gente já tem uma longa trajetória, existem algumas iniciativas extremamente importantes que fizeram, como é a do CERT, como é de muitas instituições, que nos ajudaram a avançar. Muitas instituições de ensino superior e nível técnico, como é a nossa, por exemplo, tem um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas que colabora com essa ação. Muitas secretarias têm departamentos e coordenadorias voltadas a essa ação. E eu entendo que houve um conjunto de avanços, mas a gente só vai continuar a avançar se a gente tiver essa fiscalização, porque a ação necessária para enfrentar o racismo, ela tem que ser tão intensa, concreta e respaldada quanto é o racismo. Então, hoje, ela ainda não é na mesma dimensão. Não pode repiscar, né, professora? Exatamente, para não retroceder. Realmente, os avanços estão acontecendo, mas não podemos acomodar. Exatamente. Bom, qual o recado final que a senhora deixa até em cima disso, desse material que nós estamos mostrando aqui no quadro de Olho na Educação, que certamente vão ajudar bastante os alunos das escolas, como um todo, como disse a professora, desenvolvimento dessas atividades no combate ao racismo, falando um pouco mais sobre a história. Enfim, gostaria que a senhora pudesse transmitir o recado final para a galera que está em casa. Muita gente acompanhando o nosso quadro de Olho na Educação. Tem uma audiência muito grande. E, por favor, a primeira coisa que eu tenho que trazer é que o enfrentamento ao racismo é um dever de todas as pessoas. Todas as pessoas, sejam elas brancas, negras, há um dever nosso enquanto sociedade de enfrentar o racismo, na instituição de ensino ou fora dela. Então, o primeiro recado que eu trago é que as pessoas procurem o seu lugar dentro dessa luta, seja profissionalmente, como pessoa, para que a gente possa efetivamente avançar. Segundo, para os profissionais de educação, eu realmente sugiro hoje, a gente já tem muitas bases de informação, cursos que são online, plataformas, o próprio Instituto Federal tem muitas iniciativas nesse sentido que podem colaborar com essa formação para que a gente saiba efetivamente como desenvolver esse trabalho. E o Anance, ele é uma plataforma, ele é um observatório que vai, com certeza, contribuir. Então, eu convido as pessoas a acessarem a plataforma do Anance e também poderem, dos mais diversos níveis de ensino, poderem se apropriar do conhecimento que está lá. Em relação ao Ubuntu Maker, também deixo uma dica que tem lá nos canais do YouTube, se colocar lá Afroif Ubuntu Maker, vão ter também lá os vídeos desse projeto. Repita, professora. Chama Afroif Ubuntu Maker. Se colocar lá, tem as informações, na plataforma também tem e vocês podem apreciar os materiais porque a ideia principal, André, é que a gente produziu esse mapa, a gente produziu esse jogo, mas eles só são ideias iniciais que podem ser produzidas, construídas em termos de organização em qualquer outra escola que tiver interesse. Que legal. O Ubuntu Maker, que é o laboratório aqui do Campo do Hortolândia, ele também é disponível para que a sociedade acesse, tenha interesse de estudar, aprender. Então, é só buscar essas informações na internet, elas estão todas disponíveis e eu acho que é a única maneira, a gente não aprende a valorizar aquilo que a gente não conhece. Então, a única maneira que a gente tem de construir um novo conhecimento é dessa maneira. Exatamente, apresentando aí o conhecimento para que todas as pessoas possam realmente aprender cada vez mais, né, professora? Isso é extremamente importante. Porque aprendendo, obviamente, a história, você certamente vai respeitá-la muito mais, né? Exatamente. Isso aí, professora. Muito obrigado pela entrevista, por participar conosco aqui do quadro. Eu agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. É isso aí. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Estou sempre, ó, de olho na educação. Tchau. Tchau.